E agora é um momento muito especial, o quadro Palavra do Pastor, que sempre alimenta a nossa fé e fortifica a nossa caminhada cristã. Confira! Amados irmãos e irmãs, é pela bondade de Deus que nós nos reunimos mais uma vez e hoje eu quero tomar o Salmo do dia, o Salmo 102. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, a beleza desta oração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Meus amados irmãos e irmãs, se houver um pecado grave, é a falta de gratidão. A pessoa ingrata vive em estado de pecado. A gratidão eleva o nosso coração, sermos gratos. Por isso é que o salmista diz, canta minha alma ao Senhor, bendiz o Senhor por tudo aquilo que ele faz por ti, por todos os seus favores. Será que nós somos pessoas gratas a Deus pelo dom da vida, pela nossa família, pela nossa saúde, pela nossa inteligência, sermos gratos a Deus? E na medida que nós somos gratos a Deus, nós também temos gratidão pelas pessoas que nos estendem a mão, que são amigas, que são fiéis, que são companheiras, que nos ajudam. Vamos pedir a Deus hoje o dom da gratidão. A minha mãe dizia que a ingratidão tira a afeição. A pessoa ingrata não ama. Só a partir da gratidão, nós podemos demonstrar a grandeza de amor. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Pai do Céu derrame sobre a sua família o dom da gratidão. Obrigado. Bom dia.